Tentar viver a vida sem nos preocupar Um pensamento positivo nos leva a qualquer lugar A luz do sol te faz entender Que a vida é curta e não há nada a perder Tentar viver a vida sem nos preocupar Um pensamento positivo nos leva a qualquer lugar A luz do sol te faz entender Que a vida é curta e não há tempo a perder A imagem de ser igual Feliz que eu resisti no final E amende com a vida A vida é curta e não há nada a perder A vida é curta e não há nada a perder A felicidade pela perseguida Fazer durar um momento de paz Andar pra frente sem nunca olhar pra trás Mas a luz do sol te faz entender Que a vida é curta e não há nada a perder A vida é curta e não há nada a perder A vida é curta e não há nada a perder A vida é curta e não há nada a perder Amar de ser igual Feliz que não existe no final E aprende com a vida Amar de ser igual Feliz que não existe no final Amar de ser igual Feliz que não existe no final E aprende com a vida Amar de ser igual Feliz que não existe no final E aprende com a vida Já faz um tempo que eu quero te mostrar Que é do teu lado que eu quero estar Se fecho os olhos eu só penso em você Se sonhar é possível só quero te ter Eu já não consigo mais imaginar Como seria viver sem poder te amar Eu já cheguei até pensar que fosse o fim Mas o destino fez você voltar pra mim Você quando sorri faz meu mundo girar Se te vejo aqui te penso pra ficar Me perdoe por eu sempre te dizer Mas eu posso cantar que eu amo você Nós construímos o mundo ao nosso redor E você fez de mim uma pessoa melhor Passava a noite e vinha o amanhecer Tudo que eu quero estar com você E é o que sempre tive que falar Coisas bonitas pra você me perdoar E justo eu que nunca amei assim Deixei bem claro que você nasceu pra mim Você quando sorri faz meu mundo girar Se te vejo aqui te penso pra ficar Me perdoe por eu sempre te dizer Mas eu posso cantar que eu amo você Você quando sorri faz meu mundo girar Se te vejo aqui te penso pra ficar Me perdoe por eu sempre te dizer Mas eu posso cantar que eu amo você Você quando sorri faz meu mundo girar Se te vejo aqui te penso pra ficar Me perdoe por eu sempre te dizer Mas eu posso cantar que eu amo você Sabe aqueles dias que você não consegue dormir São tantos pensamentos que você acha que vai explodir E acorda preocupado sem saber por onde começar Só sente o momento em que a tua vida está pra mudar Coloca a atitude lá no espera mais cair do céu Aprende a lutar por tuas coisas Não tem mais papai noel Que todos os fracassos sigam pra te dar uma lição A vida é feita de escolhas, nome ou uma decisão Tua namora de crescer, menino, de virar um homem Esquece que no mundo não dá pra ir gatinha Fazer de seus passos E testar os seus limites Na vida nada é fácil E nunca deixe de lutar Sabe aqueles dias que você não consegue dormir São tantos pensamentos que você acha que vai explodir E acorda preocupado sem saber por onde começar Só sente o momento em que a tua vida está pra mudar Coloca a atitude lá no espera mais cair do céu Aprende a lutar por tuas coisas Não tem mais papai noel Que todos os fracassos sigam pra te dar uma lição A vida é feita de escolhas, nome ou uma decisão Tua namora de crescer, menino, de virar um homem E esquece que no mundo não dá pra ir gatinha Fazer de seus passos e testar os seus limites Na vida nada é fácil E nunca deixe de lutar Na vida nada é fácil Na vida nada é fácil E nem tudo é tão difícil E ficar acomodado Muitas vezes é pior E quando ficar velho E olhar para os teus filhos Vai lembrar que no passado Você fez o teu melhor Tua namora de crescer, menino, de virar um homem E esquece que no mundo não dá pra ir gatinha Fazer de seus passos e testar os seus limites Na vida nada é fácil E nunca deixe de lutar Tua namora de crescer, menino Tua namora de crescer Tua namora de crescer, menino, de virar um homem E esquece que no mundo não dá pra ir gatinha Vão seguir seus passos e testar os seus limites Na vida nada é fácil E nunca deixe de lutar Escolha todas as pessoas, com quem você quer estar Escolha todos os momentos, dos quais você vai lembrar Escolha sempre olhar pra frente, escolha sempre aprender Escolha estar do meu lado, escolha eu e você Escolha não fechar os olhos, para ver passar o tempo Escolha aprender com os erros, e viver cada momento Escolha sempre olhar pra frente, escolha sempre aprender Escolha estar do meu lado, escolha eu e você Escolha corrigir os erros, e você desanimar Escolha quem te ama mesmo, não sei sempre melhorar Escolha aproveitar a vida, veja o que te faz feliz Lembre das coisas esquecidas, ser quem você sempre quis Escolha fazer o que te faz feliz, ser quem você sempre quis Corrigir o que tá errado Esquecer de tudo que te causou Sabe mostrar o teu valor Tem quem te ama do teu lado Tudo o que eu queria Era poder falar Era poder falar Você pra mim é mais que tudo E pra sempre vou te amar Vamos tocar as estrelas Juntos podemos voar Nada importa Nada importa além da gente, com você Quero ficar Escolha corrigir os erros, e você desanimar Escolha quem te ama mesmo, não sei sempre melhorar Escolha aproveitar a vida, veja o que te faz feliz Lembre das coisas esquecidas Lembre das coisas esquecidas, ser quem você sempre quis Buscar fazer o que te faz feliz, ser quem você sempre quis Corrigir o que tá errado Esquecer de tudo que te causou Sabe mostrar o teu valor Tem quem te ama do teu lado Buscar fazer o que te faz feliz, ser quem você sempre quis Corrigir o que tá errado Esquecer de tudo que te causou Esquecer de tudo que te causou Esquecer de tudo que te causou Sabe mostrar o teu valor Tem quem te ama do teu lado Buscar fazer o que te faz feliz, ser quem você sempre quis Corrigir o que tá errado Esquecer de tudo que te causou Corrigir o que tá errado Sabe mostrar o seu valor Tem quem te ama do teu lado Corrigir o que tá errado Corrigir o que tá errado Corrigir o que tá errado Tem quem te ama do teu lado Corrigir o que tá errado Corrigir o que tá errado Procuro saber Corrigir o que tá errado O que é melhor pra mim Tentar entender Como chegamos ao fim Acho que estou Apenas começando Tentando entender Como chegar onde chegamos Agora eu lembro de quando a gente era feliz E hoje eu vejo tudo desmoronar Nós conseguimos, mas você não quis E já não podemos mais voltar Tudo aquilo que um dia nos fez sorrir Eu tento não ter mais que lembrar Talvez por medo de te sentir Talvez por medo de chorar Agora eu entendi o que você quis dizer E tudo que fiz é meus comido de sofrer Na minha memória vai ficar Das coisas boas eu vou lembrar Eu nunca vou te esquecer Se agora a gente chegou ao fim Foi por causa do momento que você destruiu Então não jogue os seus problemas em mim Se o tempo passou e você não evoluiu Agora nos resta tentar esquecer de tudo E acabar com o que temos de melhor Fingir que tudo não passou de um sonho E esperar que amanhecerá melhor Agora eu entendi o que você quis dizer E tudo que fiz é meus comido de sofrer Na minha memória vai ficar Das coisas boas eu vou lembrar Eu nunca vou te esquecer Agora eu entendi o que você quis dizer E tudo que fiz é meus comido de sofrer Agora eu entendi o que você quis dizer E tudo que fiz é meus comido de sofrer Na minha memória vai ficar Das coisas boas eu vou lembrar Eu nunca vou te esquecer E eu nunca vou te esquecer Agora eu entendi o que você quis dizer E tudo que fiz é meus comido de sofrer E tudo que fiz é meus comido de sofrer E tudo que fiz é meus comido de sofrer Na minha memória vai ficar Das coisas boas eu vou lembrar Eu nunca vou te esquecer Fico sem saber se foi o fim Mas sei que isso foi ruim Talvez foi melhor assim Talvez foi melhor assim Tento E esquecer o que passou Não sei mais aonde vou E porque tudo acabou Depois de muito tempo Continuo a te esperar Mas tudo que você faz É fingir não me notar Eu me pergunto se eu Tenho alguma coisa pra fazer Valer a pena sem você Eu ainda penso em você E por mais que eu tente te esquecer Será esperança que você vai voltar Que algum dia você vai me amar Quando você diz que não é problema meu Que é seu passado Que já me esqueceu Eu ainda tento seguir em frente Isso é de tudo que passou com a gente Penso No que eu deixei pra trás Mas o que há de errado Eu não sei mais Te esquecer eu sou capaz Depois de muito tempo Continuo a te esperar Mas tudo que você faz É fingir não me notar Eu me pergunto se eu Tenho alguma coisa pra fazer Valer a pena sem você Eu ainda penso em você E por mais que eu tente te esquecer Será esperança que você vai voltar Que algum dia você vai me amar Quando você diz que não é problema meu Que é seu passado Que já me esqueceu Eu ainda tento seguir em frente Esquecer de tudo que passou com a gente Eu ainda penso em você E por mais que eu tente te esquecer Será esperança que você vai voltar Que algum dia você vai me amar Quando você diz que não é problema meu Que é seu passado Que já me esqueceu Eu ainda tento seguir em frente Esquecer de tudo que passou com a gente Eu ainda penso em você E por mais que eu tente te esquecer Será esperança que você vai voltar Que algum dia você vai me amar Quando você diz que não é problema meu Que é seu passado Que já me esqueceu Eu ainda tento seguir em frente Esquecer de tudo que passou com a gente Nunca pensei ser capaz de amar alguém desse jeito Do teu olhar Teu perfume Até mesmo seus defeitos Se é que existe defeito Em meio a perfeição Mas acreditar no perfeito É muita ilusão Procurei nas estrelas A luz do teu olhar Mas um brilho tão intenso É difícil de encontrar Eu sou a melhor pessoa Pra falar de amor Eu sei Mas pra você vale a pena Dizer que tem Feche os olhos Ou forte a minha mão Vamos voar Em outra direção Vamos procurar Outra saída Juntos viver Uma só vida Agora sim tenho medo De um futuro incerto Que por algum motivo Eu não te tenha por perto Mas sei que quando eu te ter Só vou pensar em você E em ficar com você Até o dia amanhecer Você trouxe pra minha vida Um novo sentido E despertou em mim Um amor desconhecido Que me fez corrigir Tudo que parecia errado E me fez relembrar Um sentimento abandonado Feche os olhos Ou forte a minha mão Vamos voar Em outra direção Vamos procurar Outra saída Juntos viver Uma só vida Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Para outra saída Que temos dinheiro Vou atrás Dos meus sonhos Vou acreditar Vou seguir os meus caminhos Sem ter medo de errar Os problemas vão nos fortalecer Tente aprender Corrigir os defeitos E um dia a gente vai entender Tem que reconstruir Tem que reconstruir É o único jeito Nossa vida Nossa história O vento pode me levar Onde eu possa Onde eu possa te encontrar Cada passo Cada erro Cada sonho E desespero Nada é maior Que o que temos de melhor Vou atrás dos meus sonhos Vou acreditar Vou seguir os meus caminhos Sem ter medo Sem ter medo de errar E acreditar Que tudo Que eu trago Na memória É só mais uma parte Dessa história Os problemas vão nos fortalecer Tente aprender Corrigir os defeitos E um dia a gente vai entender Que reconstruir É o único jeito Tente não falar Tente não agir A vida vai mostrar Não precisa fugir Eu percebi Que nada é fácil aceitar Não é só fechar os olhos E fingir acreditar Me calar Vamos mais desistir Ter coragem E ser mais desistente Aos barreiros Que te pedem de vencer Acreditando que os outros Talvez possa acontecer Os problemas vão nos fortalecer Tente aprender Corrigir os defeitos E um dia a gente vai entender Que reconstruir É o único jeito Os problemas vão nos fortalecer Tente aprender Corrigir os defeitos E um dia a gente vai entender Que reconstruir É o único jeito Nossa vida Nossa história O vento pode me levar Onde eu possa te encontrar Que beneficios À mais Nesse Entre Josh Você já tentou imaginar tudo que um dia vai passar E o quanto você vai sofrer se algum dia você não conseguir esquecer Tanto tempo perdido, achei que dessa vez eu já havia aprendido Se algum dia você precisar ir pro seu lado eu não ficar Saiba que algum dia eu tentei, mas você não era tudo o que eu pensei Fiz fogia de tudo eu vou tentar, algo que me espira eu vou buscar Algo que me faça te esquecer, de força te entender Fiz fogia de tudo eu vou tentar, algo que me espira eu vou buscar Algo que me faça te esquecer, de força te entender Você já tentou imaginar tudo que um dia vai passar E o quanto você vai sofrer se algum dia você não conseguir esquecer Tanto tempo perdido, achei que dessa vez eu já havia aprendido Se algum dia você precisar, que por seu lado eu não ficar Saiba que um dia eu tentei, mas você não era tudo o que eu pensei Fugir de tudo eu vou tentar, o que me espirra eu vou buscar O que me faça te esquecer, o que eu possa te entender Fugir de tudo eu vou tentar, o que me espirra eu vou buscar O que me faça te esquecer, o que eu possa te entender Fugir de tudo eu vou tentar, o que me espirra eu vou buscar O que me faça te esquecer, o que eu possa te entender Fugir de tudo eu vou tentar, o que me espirra eu vou buscar O que me faça te esquecer, o que eu possa te entender Fugir de tudo eu vou buscar Seus olhos me mostram o que eu quero ver São tantos versos que eu fiz pra você Eu acho difícil encontrar alguma coisa que me faça lembrar O que eu sinto por você e como vou dizer Que estou feliz por te ter ao meu lado e seja lá como for Estarei preparado e se algo mudar O que eu espero é que eu possa te mostrar Tudo o que eu quero Eu quero estar com você, eu quero saber como vou dizer Que eu espero que nunca acabe Eu quero poder te abraçar a qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero pensar que nunca é tarde Que estou feliz por te ter ao meu lado e seja lá como for Estarei preparado e se algo mudar O que eu espero é que eu possa te mostrar Tudo o que eu quero Eu quero estar com você, eu quero saber como vou dizer Que eu espero que nunca acabe Eu quero poder te abraçar a qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero pensar que nunca é tarde Eu quero vencer os meus medos, quero viver sem desanimar Quero te contar segredos, quero te contar Eu quero vencer os meus medos, quero viver sem desanimar Quero te contar segredos, quero te contar Eu quero estar com você, eu quero saber como vou dizer Que eu espero que nunca acabe Que eu espero que nunca acabe Eu quero poder te abraçar a qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero pensar que nunca é tarde Eu quero estar com você, eu quero saber como vou dizer Que eu espero que nunca acabe Eu quero poder te abraçar a qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero pensar que nunca é tarde Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Sozinho fazendo vida Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um trio Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir O mundo acordar O mundo acordar Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando pra com hora que eu trair No vai dentro de seus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente, sente, sente Me dê de presente o seu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Pro dia nascer feliz Não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou dizer Que não importa aonde você vai Estarei com você Com você eu pude aprender A fazer sempre o meu melhor E o que eu melhor faço é te amar Sei que um dia eu posso te perder Mas vou te encontrar ao meu redor Sei que eu tô lado ao meu lugar Dentro de mim Dentro de mim eu posso imaginar Meu futuro com você E até o fim Em qualquer lugar Feche os olhos e posso te ver Com você Com você eu pude aprender Com você eu pude aprender A fazer sempre o meu melhor E o que eu melhor faço é te amar E o que eu melhor faço é te amar Sei que um dia eu posso te perder Mas vou te encontrar ao meu redor E ao teu lado ao meu lugar Dentro de mim eu posso imaginar Meu futuro com você E até o fim Em qualquer lugar Feche os olhos e posso te ver E eu sei que muito tempo passou Que muita coisa mudou Mas o que eu sinto Não para de crescer Eu sei nem sempre foram vitórias Essa é a nossa história Mas a derrota nos sentindo Dentro de mim Eu posso imaginar Meu futuro com você E até o fim Em qualquer lugar Feche os olhos e posso te ver Dentro de mim Eu posso imaginar Meu futuro com você E até o fim Em qualquer lugar Feche os olhos e posso te ver No fim